Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui fazer novamente loucura dentro da Valve, dentro do CSGO Hoje eu simplesmente vendi uma faca de R$2.500 e uma luva de R$4.300 Com as taxas e eu tive que colocar um preço menor pra conseguir vender, acabou que eu consegui na Steam R$5.300 por essas duas skins Pra gente abrir caixas, infelizmente tem essa perca mesmo na Steam, é normal Mas se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo, hoje a gente vai fazer muita loucura no CSGO, mas antes vamos começar abrindo algumas caixinhas no csgo.net Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro Era essa a plataforma que todos estávamos esperando Entre agora mesmo o link na descrição Estamos aqui hoje no csgo.net com 687 dólares e 695 bonus points pra fazermos uma loucurinha antes de fazer a loucura master Aição, qual que é a loucura master? É isso aqui ó 5.224 reais pra abrirmos em caixas dentro do CSGO, como vocês podem ver aqui em cima Então vamos que vamos Vamos começar como? 695 bonus points Nós conseguimos abrir como aqui a caixa do Falenzão? Já logo 5 caixas do Falenzão Eu estou em live pra quem não sabe Tweet.tv barra saulo Então tipo, se você gosta de ver os vídeos na íntegra, dá um pulinho lá na live Puts Não deu muito bom não, hein? Não deu muito bom não Vamos vender tudo e vamos abrir mais duas do Falenzão no modo rápido Tweet Não deu bom de novo Tá, vou vender de novo Estamos com 900 dólares mais ou menos Ah, e se você quiser depositar aqui no csgo.net é muito simples É só você entrar no link que está na descrição Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o meu novo cupom promocional SAULO80 Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito Ou seja, depositou 10 dólares, vai ganhar 2,50 de graça Depositou 1.000 dólares, ganha 250 Então proporcionalmente ao valor que você depositar, você ganha 25% de bônus Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em via G2AP Seleciona o boleto ou o método de depósito que você queira Coloca o cupom SAULO80 aqui embaixo e coloca o valor que você quer depositar Depois é só adicionar fundos à conta Lembrando que você utilizando os meus cupons no csgo.net você participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de maio é nada mais, nada menos que uma baioneta Doppler no valor de 2.500 reais Ela é phase 4, essa baioneta tá simplesmente incrível Então se você gostar dessa baioneta bem linda, participa Pra você participar é só você utilizar do cupom SAULO75 e em diante E quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar Eu recomendo utilizar o SAULO80 primeiro, depois o SAULO79 E sempre que for lançando cupons novos, vai utilizando os cupons novos Porque aí você participa de mais sorteios, tem uma duração maior O link do formulário vai estar na descrição também Então vamos aqui, 900 dólares ainda, vamos ver Vou perguntar pra galera da live, que agora tem 410 pessoas me assistindo lá Galera da live, qual caixa eu abro agora? Vamos ver, ó, a primeira pessoa que falou foi o Bencer Kerhead Bencer Kerhead Ele falou pra eu abrir a caixa Covert Então vamos abrir 10 vezes a caixa Covert Tomara que dê bom Lembrando, cupons SAULO80 aí pra ganhar os 20% de bônus, 25% de bônus Ó, veio uma AK-47 Wesleyan Rebel Eu acho essa AK muito bonita mesmo Vamos fazer o seguinte? Eu gosto dessa AK e acredito eu que muitas pessoas aí também gostam dessa AK Então eu vou pegar essa AK-47 pra sortear pra vocês no vídeo de hoje Pra ganhar essa AK-47 Wesleyan Rebel é só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações Comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado, ok? Vamos solicitar essa AKzinha aqui pra nós já, ó Solicitar do mercado Já está verificando o status da compra E eu acho essa AK bem bonita Eu tô até perguntando aqui pra galera da live Galera da live, vocês gostam dessa AK? Vamos ver a resposta deles, vamos dar uma olhada Olha só, rapaziada, que a grande... Tem alguns falando que não gostam Mas a grande maioria falou que gosta sim dessa AK Então eu espero que quem ganhe ela goste bastante Se não gostar, vende, vende e coloca outra skin no seu inventário Já tá aqui, ó, compra bem sucedida Ela deve valer em torno de 150 reais Pô, já dá uma skinzinha bem nice caso você venda Ah, 882 dólares Uma abre 5 caixas de placa de uma vez Porque agora a gente tem que ir direto pra Valve Que a gente vai fazer loucura lá dentro da Valve Ai meu Deus do céu M9 Autotronic Nossa, que profitaço, mano 1.127 dólares Papito do céu Pera aí, eu vou vender essa daqui Vou abrir mais uma Dá pra abrir uma caixa de luva Vamos abrir uma caixa de luva Estourado, papito Ah, mano Essa é ruim, essa é ruim E agora, o que eu vou pegar pra mim? O que eu vou pegar pra mim? Eu vou pegar essa Shadow Daggers Fit E o resto, eu quero fazer loucura Mano, hoje eu tô pra loucura Desculpa, de coração Desculpa, mas hoje eu tô pra loucura Aqui vocês podem ver tudo que eu tenho 1.000 dólares no contrato Não, mas isso não vai terminar assim, não? Não vai terminar assim, não? Calma Tá achando que eu sou o quê? Nossa, veio uma Intergrail, mano Eu nem tinha percebido Caramba, veio uma Intergrail de 175 dólares naquela caixa Eu paguei 6 dólares Eu paguei 6 dólares na caixa e veio uma Intergrail De 175 Taca-lhe-pau 800 dólares Agora vai dar bom É, mano Não, não vai acabar desse jeito, não Pelo amor de Deus Me dá uma Fire Serpent Uma Alpe Dragon Lore Uma Game of Thrones Qualquer coisa vai Eu não quero essa faquinha Foi Isso aqui é interessante Ai, Saulão, mas você perdeu o dinheiro Concordo Mas vamos ver se não é uma Blue Jam Mano do céu Se essa faquinha vier Blue Jam Aí eu estourei gostoso no norte, hein, papito Ai, meu Deus do céu CSGO Players Inventory Critical A Steam tá bugada Oh, desgrama Tá bom Vamos dar uma aguardada Vamos esperar a Steam voltar ao normal Tomara que dê bom aqui Pelo menos a Shadow Daggers venha com bastante Fade E a Skeleton venha com uma quantidade legal de azul Aí, voltou Desbugou, rapaziada Chegou a casinha de vocês A K-47 Terras desvastadas Devastadas Devastadas Pra participar do sorteio dessa K-47 Vocês já sabem, mas eu repito Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta a hashtag A K-47 E o seu trem de link do lado E chegou a Skeleton Mano, isso aqui que é o... Pera aí Vamos dar uma leve bisoiada nela lá dentro do jogo, mano Se essa Skeleton veio Blue Jam Esquece Esquece, papito Todo mundo aí Todo mundo aí Mandando energias positivas Energias positivas Todo mundo assim, ó Todo mundo assim, ó Vai, 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 vai Tá bom Tá bom Aqui a K-47 de vocês Mais novos, ó A K-47 de vocês Pra participar do sorteio dessa K Que é muito linda Na minha opinião É muito cara de terrorista Essa K, tá ligado? Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta a hashtag A K-47 de link do lado Daqui uma semaninha Já vai ser o sorteio dela O que a gente vai fazer com essa faca, clã? Como não vale a pena pegar ela Eu vou recusar a troca Ela vai voltar Lá pro CSGO.net É, a única faca Que não veio Foi a... A Shadow Daggers Por que que não veio? Porque quando o cara me enviou essa faca A Steam bugou E não deu pra ele me enviar, ok? É, o que que eu vou fazer? Vou deixar essas duas faquinhas aqui No CSGO.net E depois que eu abrir Todas essas caixas na Valve E tal, tal, tal Eu em live, ó Pra quem não sabe Estou em live Eu em live Vou abrir mais caixinhas ainda Lá no CSGO.net Então vamos que vamos Agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade Vamos comprar as caixas Pra nós abrir hoje Na caixa do aperto Pode vir luva Vou comprar 20 apertos Vamos começar abrindo Essas 20 apertos E 20 luvas Depois a gente vê O que a gente faz a mais Primeiro skin que veio Já foi uma skin roxa Tá bom Vamos que vamos Nesse pique do Holodun Que eu confio que vai vir luva Vem, luvin Vem, luvinha Vem, luvinha Vamos no modo rápido Essas 8 primeiras Depois a gente abre o resto No modo normal Vem, luvinha Vem, luvinha Vem, luvinha Vem, luvinha Ai, meu Deus do céu Só item azul Mano, só veio item azul Só veio, ó Meu Deus Que caixa horrenda Que caixa Suja Suja Boa Boa Piu de testa Nice 117 reais Já valeu a pena Já é uma skin bonita Já é uma skin bonita Só queria uma luvinha Pra ficar feliz Vamos agora mudar de estratégia Vamos para a prismática 2 Caixinha prismática 2 Eu só quero faquinha Não quero rifle Pra eu ficar feliz Tem que vir uma carambite Hum, gostei dessa daqui Bonita demais, né mano? Essa Caramba, não para de chegar Caixa Uh, stat track Pouco usada Deve valer um dinheirinho Essa AWP aqui, viu? Deve valer uns 30 conto 36 conto Tei 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 É possível Tei Vamos fazer um contrato Com itens roxos Só item roxo Item roxo Item roxo Essa daqui é bonita Não vou colocar não Só item roxo Item roxo Item roxo Item roxo Item roxo Foi Ah Queria AK, mano Tá, não foi ruim não Não foi péssimo na verdade Tá, vou abrir mais 20 Prisma 2, mano Vamos que vamos Vai vir faquinha 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 Ai meu Deus Dois mil anos depois Mano, se não vier faca hoje Eu juro por Deus Que eu desisto da Valve Porque sério Não, eu não vou jurar por Deus Porque eu sou doente da cabeça E eu vou desistir Eu não vou desistir da Valve Eu vou continuar abrindo Só que eu Sei lá, mano Eu vou ficar muito aborrecido Mano, não é possível Que não vai vir uma coisa boa É sério Eu tô, tipo Ficando muito tiltado Ai meu Deus do céu Opa Tem rosa, pelo menos Já é um item bonitinho Não vai vir nada de bom Não vai vir nada de bom pro Saulinho Não Não vai Porque o Gabe não gosta de mim Não gosta não Não gosta não Opa Essa daqui é bonitinha Caralho Caralho, custa 10 reais a caixa Aí tu tá me trolando, né Vai ter que ser Ah, vai ter que Vou ter que abrir, mano 10,66 Vou ter que abrir Vou ter que abrir pra dar bom, mano Vou ter que abrir pra dar bom, mano 10 caixa 10 caixa 10 caixinhas do caçador, mano Pensei na Huntsman aqui, mano É ela que vai vir, mano Mano, é que eu pensei na Huntsman Tá ligado? Pensei na É porque Eu pensei, tá ligado? Tipo, o Gabe jogou a sementinha na minha cabeça E eu absorvi ela, entende? Já veio logo uma scout horrível A última da Huntsman Pra gente ir pra qual? Prisma 1 Hum Veio uma boa Mas veio a mais merda possível, né A Bravo Tem que ser uma Bravo Então vamos lá, Bravo Só uma Só Nossa, 150 contas a caixa Só uma Só uma Uma só Só uma Quero nem saber Tem mil pessoas assistindo Ai, meu Deus Ai, papi Tu pode vir a Fire Serpent, galera Em homenagem às 1.100 pessoas que estão nos assistindo Ah, eu só me Na Valve Gostoso Vamos dar Vamos dar uma pausa na Valve Vamos abrir duas caixinhas aqui no CSGO, né Só pra dar aquela Deixa eu reiniciar meu jogo Às vezes até bugou Vender tudo 635 doll Calma, aí que vocês vão ver O que é ganhar faca, mano Olha a faca que vai vir pro Saurinho agora Se liga Vem uma Huntsman Tiger 2 Ok 4, 5, 3 É, recuperamos Foi elas por elas praticamente Vamos abrir 4 Agora de uma vez Nossa 500 doll no contrato Essa Negev aqui Sabe o que essa Negev tá querendo? Que eu faça o contrato de novo pra Gangneers Só que eu não vou cair nessa tentação, não Eu não vou cair nessa tentação, não Não vou cair na tenta... Eu não vou cair nessa tentação, não Eu não vou Eu não vou Deixa eu segurar Segura essa mão, Saul Eu não vou Eu não vou Deixa eu vender isso aqui logo Vende Pronto Pronto Não vou Não vou Não vou Não vou fazer isso Boa Nova de Farcation 70 reais Boa demais Boa demais Agora eu falo pra vocês que eu tenho azar até na sorte Até na sorte eu tenho azar Solicitei aquela K ali Vai que ela vem bluviando Porra Caraca 360 doll essas imov Vou solicitar também, tá maluco? Vai vir com o iBuy Power, holo Só pode Pior que tem uma aqui com o iBuy Power real Mano, eu choro se vier com o iBuy Power Eu choro Ao vivo Ao vivo se vier com o iBuy Power, mano Ah, sonhamos, mas não Sonhamos, mas não Ela veio testada em campo Veio com float 032 É uma M4 bem bonita, né, mano? Só que você é louco, não dá, não Dá pra eu pegar várias facas pra sortear com vocês com esse preço? Prefiro pegar várias facas pra sortear com vocês Do que pegar uma M4 dessa Até porque eu não vou usar essa M4 Eu já tenho minha uivo, tá ligado? Eu prefiro usar minha uivo Sei lá, eu Preferências Mano, não é possível que não tá vindo nada de bom, mano Não é possível Testada em campo, papito Uhul Nice, nice, nice Nice, nice, nice 320 E é bonita, hein, meu papito É bonita, é bonita Duas bitcoins? Bora É o quê? Essa eu vou solicitar com toda certeza do universo, meu papito É o quê? Boa demais, boa demais O quê? Não, não ocorreu erro nenhum, não Não ocorreu erro nenhum, não Não mete o louco pra cima de mim, não Pelo amor de Deus Não ocorreu erro, não Não, 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 não Já já tá chegando pra... Mano, eu vou abrir mais bitcoin Vou abrir mais 5 bitcoins Já volto, já volto, já volto Vou só buscar alguma coisinha pra mastigar Por que que tá demorando pra abrir? Abre essa desgrama Easy peasy two nights, papito Nice demais Não tá muito boa Sendo bem sincero pra falar aqui pra vocês Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou, deixa aqui like Se inscreve aí no canal Infelizmente foi isso Eu recomendo vocês gastarem o seu dinheiro Abrindo caixa no csgo.net Porque senão vocês vão... Tô triste É isso, tchau Deixa bastante like aí pra me deixar feliz Beijo Fui É nóis E aí Vст É nóis E aí Vbuchadre